Música O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Bandidos invadiram uma lavoura na localidade de Cochilha Grande para subtrair baterias de tratores. Os crimes foram praticados na madrugada da segunda-feira. Conforme a vítima, cinco tratores que haviam sido deixados na lavoura amanheceram sem as baterias, ocasionando um grande prejuízo. Não há suspeitos de terem cometido o crime. O fato agora será investigado por uma equipe da Polícia Civil. Música